Nesse papo todo, como fica o mal? Como fica a figura do mal? Como que o budismo vê? A dualidade. É a dualidade. Aquela imagem de uma coisa em movimento, do branco com uma bolinha preta, do preto com uma bolinha branca. Porque depende um do outro. Porque o mal está dentro do bem e o bem está dentro do mal? Exatamente. A luz e a sombra. Como é que nós vamos falar de luz se não tiver sombra? Eles interagem o tempo todo. E a origem do mal? A dualidade. A nossa ignorância. Existem três venenos que pegam o ser humano. Ganância, raiva e ignorância. A ignorância que vai causar a ganância e a raiva, né? É, claro. Porque se você não tem controle sobre a sua raiva, você vai fazer guerras, mortes, assassinatos, etc. Ganância é aquele que quero, quero, quero e faço qualquer coisa para obter o que eu quero. E não tem limite a isso, né? E a ganância é que controla a pessoa. Porque uma senhora falou para mim, mas monja, eu queria ter casa própria. Não pode ter casa própria sim. Não tem nada errado com a casa própria. Agora, você não pode matar outras pessoas, mentir, iludir, tirar do outro que não tem o que comer para você ter casa própria. É diferente. Como é que você vai criar causas e condições para que todos tenham casa própria, por exemplo. Então, não é só a sua. Você está facilitando para que outros tenham? Você sai da ganância para a doação, para a partilha, né? A raiva é a mesma coisa. Você trabalha a raiva com compaixão. Por que essa pessoa foi tão violenta comigo? Eu não vou ser violenta igual. Então, em vez de desenvolver a raiva em mim, vou tentar entender, o que a gente estava falando antes, né? Por que a raiva existe em mim e em todos? Me fez sobreviver a ganância também. Nós sobrevivemos porque fomos gananciosos. Nós pegamos um pedaço de terra, pegamos um pedaço de pau, pegamos uma fruta. Domesticamos animais. Então, cercamos a propriedade. É o que a gente fala, não pode mexer no meio ambiente. O dia que a gente fez uma cerquinha, assim, ó. A gente mexeu no meio ambiente. O dia que a gente plantou um pé de alface. E aí, quando falam para mim, se eu não sou vegetariana, não sou não, sou não. Não? Não, não sou. Não é necessário. Nem vegana, nem vegetariana, não. Na minha ordem, não. É uma escolha pessoal, não é do coletivo. Entendi. A pessoa escolhe. Mas eu não saio matando bicho na rua. Eu não saio lá olhando para o boi e falo, Ai, que carne gostosa era o filé mignon ali. Isso eu não sei. Nem sei onde é que fica o filé mignon, por exemplo, né? Mas se me servem comida, eu como todas as comidas que possam me servir. E nem sempre é muito saudável, né? Com mais idade, a gente tem que diminuir. Então, a carne vermelha, na hora eu engordei muito, tem que diminuir a carne vermelha. Mas ainda como peixe, como frango, enfim. É bichinho? É bichinho. Mas e a cenoura? Que nem tentativa de correr teve, né? É, e eu não sei se os animais, os vegetais, se tem níveis de consciência diferentes, de repente, né? Porque é... O espiritismo fala disso. É, então. E o meu professor, não. O meu professor, por isso que eu digo, o Neuzei, Neuzei, né? É. Tudo é vida. Tudo? Tudo que existe é vida. Uma pedra. Tudo. O pessoal não trabalha com cristais? É tudo vida pulsando. O fato que os nossos olhos não são capazes de ver essa mesa aqui, tem movimento agora. Ela tá mexendo. Sim, os elétrons, né? Tá tudo em movimento o tempo todo. Por que que essa é superior àquela, inferior àquela? Quem criou isso? Ele, pouco antes de morrer, ele fez uma palestra e disse assim, se eu morrer e voltar como boi, eu vou ser um boi muito feliz. Porque quem diz que boi é inferior a ser humano? Quem diz que ser humano é superior a boi? Não existe isso. Se eu for boi, eu nem vou me lembrar que fui ser humano um dia. Que importância tem? Nós que criamos isso. Se a história da humanidade é muito mais antiga do que budismo, do que qualquer outra religião que exista, nós temos que voltar à origem do ser e perceber que tudo tem o mesmo valor. Mas como é que você usa isso? Como é que você é usado por isso? Uma coisa que se faz no Japão é rezar e agradecer as formas de vida que tornam a nossa vida possível. Então, tanto nos matadoros, nos galineiros, nos pescadores, tem sempre um altar que vão orar e agradecer essa forma de vida que se está formando uma forma humana. E a mesma coisa para a verdura, para o arroz, para tudo. Porque nós vivemos de outras formas. E quando a pessoa morre, ela vai alimentar outro tipo de... Exatamente. E aí tem aquele monge Ticnatan, que é um vietnamita que não se queimou em vida, mas viveu até quase 100 anos, em que ele dizia assim, você prefere um lírio ou lixo? Aí a pessoa, não, a flor, é claro, ele dizia assim, não, o lírio daqui a pouco morre e vai virar lixo. E o lixo vai virar flor, porque ele vai ser adubo para outras formas de vida. Então, a ideia de não preferência, de perceber que aquilo que parece que é sujo, imundo e feio, ele está dando origem a alguma coisa que pode ser pura, imaculada e perfeita. Que é o símbolo da flor de lótus, né? É isso? Que a raiz da lótus, ela está na lama, né? É. Mas ela é completamente pura. A flor de lótus, ela na sujeira não se assenta na folha, ela tem uma qualidade que a poeira vem e não fica. Não fica nela. E diz, isso é o que nós podemos fazer. A gente vive num mundo cheio de, vamos dizer, poluições, né? De ganâncias, raivas, ignorâncias, brigas, crimes, etc. Ah, esse é o símbolo da flor de lótus, então? É, a pureza, onde a sujeira não se assenta, onde a poluição não contamina. Entendi. Ela é fruto da contaminação, porque se não houver a lama, a bagunça... E ainda assim não se contamina. E ela não está contaminada. E é assim que nós devemos viver no mundo, nesse mundo poluído, contaminado, cheio de maldades e de loucuras, e a gente está nele em nirvana, em paz e tranquilidade, ouvindo rock and roll. Assim, assim é o que é. E ainda assim, assim é o que é 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 Amém.